BICARDINHA Alô. Ô Peldinha, tudo bom? Tudo bom. É o Dinha que tá falando? É. Peldinha, meu nome é Walid, eu sou representante dos crimes extraídos das glândulas sebáceas da aranha caranguejeira que estimulam o crescimento dos pelos femininos. Eu estou retornando pra confirmar o pedido que a senhora fez. Né? Não pedi isso aí, não. Pra quê? É pra... é pra pelo? Pra quê? Pelo? É pra estimular o crescimento dos pelos em áreas que estão com dificuldade. Né? Foi você, né, Aldinha? Não, eu não. Mas você não encomendou o crime? Né? Ah, então foi isso. Foi alguém que usou o seu nome pra encomendar. Você é o que o pessoal chama de Aldinha, né? É. Tem outro apelidozinho que botaram aqui, um vulgo, né? A senhora tem outro apelido fora esse nome? Não tem outro apelido, não. Diga aí o apelido. O outro apelido que tem aqui é chamando a senhora de Maribondo. Maribondo é o r****? Quem é isso? Quer dizer que a senhora levou uma ferroada nos beijos e ficou todo inchado, não foi? Pode esquecer a p**** da sua mãe, seus safados sem vergonha, seu irresponsável, seu filho de r****, amiga. Oi! Ai! Ai! Pô, porra! Bruto! Não! Exato a um entidade! Acerto a um entidade. Homem, homem. Ai, tá, comando! Homem, homem. Homem, 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 homem. Alô? Ei, maribundo, não veste em casa não que eu tenho alergia. Filho de r******o, eu vou saber quem é o filho de r******o que tá de trás dessa linha, seu filho de p******o. Olha, cê sabe quem é que foi? Você que ligou pra mim? Quem ligou pra mim, seu filho de p******o, seu safado? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou raster, raster, sei lá o diabo que eu vou dizer. O que eu vou dizer é só uma coisa, maribundo. Que eu fico de p******o. Não acertou nem dizer a palavra. Pera, pira, 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 pira. Vai, pira, 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 pira. Por aqui a cabana é fuleraio e continua lá no site. Por aqui é um K, é um B, é um Oxe, é Oxe. É Oxe, é o Ip. É Oxe, é Oxe, é Oxe. É Oxe, é Oxe. É Oxe, é Oxe. É Oxe, é Oxe. É Oxe. É Oxe. É Oxe.